Olá, família Através dos Espelhos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de dicas pra você que também tá pensando em visitar Gramado no Rio Grande do Sul. Bom, se você acaba de chegar por aqui, eu fui de Lua de Mel no ano passado, lá no fim de setembro, dia 26 de setembro, pra Gramado. Eu tinha o sonho de passar Lua de Mel em Gramado e Canela, eu sou daqui de São Paulo. E foi uma viagem incrível, eu fiz um vlog que tá aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem, porque muita coisa que eu vou falar nesse vídeo não é pra vocês irem lá e verem mesmo, eu gravei bastante. E foi o vídeo mais pesquisado aqui nos últimos meses do canal, então eu falei, bom, eu vou fazer outro e vou fazer um de dicas. Então se você tá chegando agora, pesquisando aí, pensando na sua Lua de Mel, na sua viagem, já se inscreve aqui no canal, é que a gente fala um pouquinho de moda, de beleza, de saúde, já que eu sou fisioterapeuta. E aí tem alguns vlogs de viagem, teve um diário de casamento, se você tá doiva, também vou deixar a playlist aqui. Então vamos lá. Eu saí aqui de São Paulo, então a primeira dica pra quem é de São Paulo, a gente foi pelo aeroporto de Guarulhos. O aeroporto internacional de Guarulhos. E agora com o trem ficou super tranquilo de você ir, você pega o trem que vai pro aeroporto, ou na luz, ou no tatuapé, ou na estação do engenheiro vular. E ele chega, acho que é só uma estação antes do aeroporto. Inclusive o trem está passando nesse momento. Eu moro perto dele. É só uma estação, ou duas, assim, mas é bem rapidinho. E de lá você só tem que saber se você vai em qual terminal, porque tem uns ônibus que são gratuitos, que são muito bons, tem um espacinho pra você colocar a mara e ela não cair. E você já vai direto. E aí a gente desceu no aeroporto de Porto Alegre, que, gente, não tem nada. Amigas de Porto Alegre, vocês me falam se é assim sempre, mas quando eu fui, não tinha, tipo, uma pracinha de alimentação, igual o daqui de Guarulhos. Eu não tenho muita experiência, né? Foi minha primeira viagem de avião, gente. Então eu não sei se é assim sempre. Mas tava tudo fechado, não tinha onde comer, não é aquele aeroporto que dá pra você passar algumas horas enquanto não deu horário do seu voo. Então também fica a dica. E a primeira dica também é sobre isso, que, tipo, você desce em Porto Alegre e aí vai até Gramado. Quando a gente fechou a viagem, a gente fechou com a CBC, né? Pessoas novatas nisso, nunca tiveram já de avião. E a gente fechou já o pacote com o transfer do aeroporto até o nosso hotel. Como tava incluso ali no valor, falei, ah, beleza, mas eu não tinha noção do quanto que isso ia ser útil. Porque de Porto Alegre até Gramado, deu praticamente umas duas horas. Então se você não tivesse fechado, ia ter que na hora ali no aeroporto procurar quem é que faz. Juba provavelmente ficaria caro. Então fica essa dica, se você quiser fechar no pacote já o transfer, você vai pagando ali junto nas parcelas. E chegou no dia, tá tudo certo, já tem a sua filhinha ali e você não precisa se preocupar. E na volta também, que você já busca você no hotel, leva você pro aeroporto no tempo certinho do seu voo. Então é uma coisa que foi bom, que meio que a gente não precisou ficar se preocupando na hora, né? Tem uma colinha aqui. Sobre Gramado e Canela, as cidades são bem pertinhas, assim, as cidades são pequenas e é uma do lado da outra. Então o centro de uma cidade pro centro da outra é muito próximo, assim. Pra quem é de São Paulo, é como se fosse aqueles lugares que ligam com Guarulhos. Tinha um pessoal que pegou o mesmo transfer que a gente, que tava em Canela. E aí o ônibus deixava eles primeiro e por último ia deixando a gente de Gramado. E assim, não dava 15, 20 minutos de ônibus. E dizem que ficar em Canela é mais barato. Então quando você for ver os valores de pacote, vê também Canela. Porque se você pretende alugar um carro ou ficar usando Uber mesmo, às vezes o valor pode compensar. E com o que você pagaria em Gramado, você fica um dia a mais em Canela ou pega um hotel mais legal. Não sei se compensa, porque a gente ficou em Gramado mesmo, mas é uma opção. E a gente ficou meio que pertinho do centro, assim. Dava uns 15 minutos andando e era bem gostoso, a cidade é bem segura. Não tem semáforo, a gente não tem... As pessoas param pra você na faixa de pedestre, até se for na rotatória. É uma coisa que eu mostrei no vlog que foi incrível. Mas pense em Canela também porque é bem pertinho mesmo. A gente foi meio que numa baixa temporada. A gente foi dia 23 de setembro, ficamos 5 dias. Não tinha começado ainda o Natal Luz. Tava tudo montando na cidade. E aí na época do Natal Luz os preços sobem pra caramba. Acho que é a partir de outubro, novembro, dezembro, que é a alta temporada. Então se você quer economizar, vale a pena ir um pouquinho antes. Se você pega a cidade um pouquinho mais vazia também e tá mais barato a passagem, a hospedagem sobe muito, assim. Eu vi uma amiga que tava pesquisando pra um pouquinho depois do que eu fui e já tava o dobro do preço. Mas se você tá podendo gastar um pouquinho mais, é uma que é muito linda e que vale muito a pena o Natal Luz. Aí você pesa, tipo, vale a pena, mas é mais caro e vê o que encaixa aí no seu orçamento. Falando sobre essa questão de preços, tem vários passeios gratuitos. Porque os passeios lá, gente, são caros. Tipo, pra quem tá acostumado de ir em algumas cidades históricas, que você paga tipo 4, 5 reais pra ir no museu. Lá os passeios é tipo 15, 20 reais por pessoa. Mas tem passeios que são gratuitos. Por exemplo, o Lago Negro é muito bonito e ele é de graça. Você só paga se você quiser fazer alguma atividade lá. A gente fez o pedalinho, que era ou 15 ou 25 reais nós dois. Eu não lembro muito bem, mas tá lá no vlog. Que é muito gostoso, você fica ali no lago. É bem relaxante. Mas se você quiser ir só pra conhecer, tirar foto, andar, é um lugar gostoso de natureza. Você vê aquelas árvores bem europeias mesmo, parece cenário de filme. Você não paga nada. Tem também as fábricas de chocolate, gente. Que elas são, assim, são lojas, né, que dentro tem a parte da fábrica e você pode visitar. Pra quem vai com criança, deve ser a coisa mais incrível do mundo. Mas mesmo pra nova, gente, eu amei. A gente foi na da Praver. E foi muito legal. Assim, eles têm um tratamento todo especial. Você não paga nada pra fazer a visitação. Você conhece a fábrica. Tem algumas degustações no meio. E aí o que você quiser comprar de chocolate, se você quiser comprar, aí você compra no final. Mas pra visitar, pra conhecer, você não paga nada. Tem também alguns passeios. Tem uma praça, que a gente acabou não indo. Eu acho que é a Praça das Nações. Tem várias casinhas, imitando as casinhas tradicionais de imigrantes. Tem a Rua Coberta, que a gente passou por ela sem nem saber. Depois que eu falei, ah, era a Rua Coberta. Tirei uma foto lá. Então tem várias coisas legais, gratuitas, que você pode fazer pra economizar um pouco também. Mas agora, gente, um passeio pago que eu achei que foi tudo, assim, que eu queria demais fazer foi o Snowland. Então se você quer salvar aquela grana pro passeio pago, o Snowland vale muito a pena. Porque você vê uma neve que é gelada mesmo, tipo, não é aquela neve de espuma. Fiquei até com a mão doendo. A neve dói. E é muito legal. Tem várias coisas já inclusas no ingresso. Então o Snowland é um passeio que eu acho que vale a pena. Tá lá no blog também. Uma outra dica, pensando na questão de economia, é você levar dinheiro. Porque pelo que eu me lembro, tipo, os passeios e as coisas em dinheiro eram valor. No débito era outro valor. E no crédito era outro valor, um pouquinho mais caro. Então, principalmente pra quem vai de lua de mel, ou que passa gravata, gente, passa gravata, isso ajuda muito. Você consegue pagar em dinheiro e aí dá uma economizada também. Uma coisa que eu não vi em outros lugares ainda, mas que me avisaram que tinha, é que tem, tipo, um transfer dos restaurantes. Então você pode ir lá no hotel, tem uma listinha dos restaurantes. Você pode ligar o restaurante, te busca numa vanzinha. Você vai, come e depois o restaurante te traz de volta. Então você economiza o quê? O Uber, gente. E também a caminhada, né, porque a gente até caminhou uns dias, mas fez frio, gente. Fez frio de verdade. Porque aqui em São Paulo você pensa, tipo, ah, 18, 20 graus, ok. Mas lá, essa mesma temperatura, tinha um vento muito forte, era muito frio real. Eu não imaginei que eu fosse passar tanto frio. Mas a gente fez isso, que é uma das dicas também. A gente foi numa galeteria. No primeiro dia a gente tinha, tipo, um city tour que também tava incluso no pacote, que foi bem legal. Se você gosta de fazer essa coisa mais turística, é interessante. E a gente foi numa galeteria. Eu não lembro o nome agora, talvez Tiago coloque na edição, mas tem no vlog. A galeteria é uma dica muito legal, porque tem vários pratos e você paga por pessoa. Só que lá eles têm um horário bem fechadinho, tipo assim, horário de almoço e horário de janta. Aí depois desse horário, tipo, só tem café, não tem comida mesmo. Então você atenta nos horários. E aí um dia a gente foi com o guia, depois a gente foi numa noite. E a gente fez isso. A gente ligou do hotel, eles buscaram a gente, comemos, depois voltamos pleno pro nosso hotel. Então vê se você consegue fazer isso, porque vale super a pena. E parece que todos os restaurantes ali da região fazem. Bom, acho que são mais essas as dicas, os passeios que eu achei mais legal. Eu gostei muito do Snowland. Eu gostei do Lago Negro também, por ser um passeio baratinho. A gente foi no Mundo a Vapor, que é um passeio diferente. Eu acho que é muito legal se você vai em família também. Apesar dele ser um pouco carinho, mas eu achei bem interessante. A gente fez o passeio dos bondes aéreos também, ali da cascata do Caracol. Foi bem legal, porém caro. Você acaba gastando muito dinheiro sem perceber por lá, mas é uma viagem muito gostosa. E fica atenção de que você paga uma taxa de turismo. Não é muito caro, eu acho que é tipo um real, dois reais por dia. Mas você paga no hotel. É uma taxa tipo da prefeitura de conservação da cidade. Mas que super vale a pena, porque é uma cidade assim, bonita, tranquila de você andar. Eu vi que não tem fio de luz nas ruas, né? Porque toda a iluminação, os fios da iluminação, eles são embaixo do chão. Então é uma cidade muito bonita, muito gostosa. Dá pra almoçar assim nos lugares, mas fica na média assim de 50 reais por pessoa, 40 reais por pessoa. Acho que no penúltimo dia a gente achou tipo um armazenzinho que a gente comprou alfajor, gente, muito barato, tipo assim, alfajor, 2 reais. Então tem também umas lojinhas pra você levar coisas pro seu hotel. E faça os passeios que você se identifica mais. Teve vários passeios que a gente não fez. Tinha um que era tipo um museu de carro, de moto, a gente não fez porque a gente não se identificou. Tinha um que era de rochas. Aí a gente pensa tipo, ah, não tem tanto dinheiro assim, vamos ver os que a gente gosta mais. Então a gente não fez esse. Eu não fui no mini mundo também, não achei muito legal. Então faça aqueles passeios que você realmente gosta. Em compensação, eu amei o Snowland. Eu amei o bondinho que você sobe e vê a caça do caracol lá de cima. Então prioriza aquilo que você realmente quer ver. E aproveita a cidade também que é muito gostosa. Tem um clima completamente diferente. Deixa um dia pra você curtir seu hotel também. Nosso hotel tinha piscina aquecida. É uma coisa que, por exemplo, aqui em São Paulo não é todo hotel que tem. Não é tipo, na praia não é todo hotel que tem. Então foi muito gostoso. Espero ter ajudado vocês com as dicas. Aqui no canal tem outros vlogs de viagem. Aqui no interior de São Paulo mesmo. Tem também o vlog do nosso diário de casamento. Tem as minhas outras redes. Me segue principalmente lá no Instagram que eu mostro bastante do meu dia. Tem os stories. Eu tô sempre por lá. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.